pescaria hoje muito difícil tentativo, muito manhoso, muita água suda você não vê ele batendo, só no fundo teve algumas ações, mas parece que hoje eles estão no modo expert bate na isca, na hora que a gente vai recolhendo, ele pula e escapa hoje eles estão no modo expert bastante difícil mesmo, não está nada fácil glória a deus o rapaz ali na canoa, morador aqui fez a festa com camarão vivo o ponto que a gente passava, ele vinha ancorava a canoa e sempre pegava, tomaram vivo na profundidade mas pra fazer subir na artificial, meia água ainda está difícil está difícil, mas a nossa alegria, está gostoso e aí e aí Tchau, tchau.